One Piece 941, esse capítulo tem uma referência a um samurai lendário, histórico e muitos detalhes que eu tenho certeza que você não percebeu. Falei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Eu falei um pouquinho mais porque a galera não entende meu nome, você entende o Evandro. Eu sou o Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. One Piece 941. Que capítulo meus amigos, mais uma enxurrada de confirmações nesse capítulo bem interessante com alguns detalhes que eu puxei aqui e ali. Eu tenho certeza que você não percebeu. Eu achei um capítulo bom. Nos últimos dois ou três capítulos, apesar de não mostrarem o que queremos ver, que é mais ação, vem confirmando boas informações, como por exemplo, a identidade real de Ryori ou quem é o pai de Otoko. Nesse aqui não foi diferente, tivemos confirmações e mais uns acréscimos novos de infos sobre o ano. Principalmente as páginas finais que tem uma referência sensacional. Assista esse vídeo até o final que você não vai se arrepender. Bom, o capítulo começa com Fukuro chegando para reportar a Orochi sobre um incêndio em Kuri e que prenderam o garoto da Hora das Bruxas. Orochi ainda afetado pela morte de Koumurasaki grita com ele dizendo que não se importa. Ainda assim ele faz o relatório e ao saber a identidade do garoto, Orochi reage se mostrando impressionado por essa pessoa ainda estar vivo. Orochi decide usar o garoto como exemplo decidido transmitir sua execução para todo o país. Depois de conversar com Kiyoshiro, ele decide que o garoto da Hora das Bruxas será executado no mesmo dia do funeral de Kumurasaki e será uma oferenda ao túmulo da cortesã. Um detalhe aqui é que Orochi vai assistir pessoalmente, então acredito que coisa boa não vai acontecer. Pode ser que a trupe da Nami decida resgatar ele ou mesmo, o Zoro chegue, mas já vamos chegar nesse ponto. Porque agora vamos para o Don, a mina dos prisioneiros. Kaido liga pessoalmente para a Queen para dizer que Koumurasaki morreu. Queen não aceita muito bem essa informação. Luffy e Hyou sobem no ringue e esperam o início das lutas. Luffy está bem gordão nessa cena porque ele comeu o tiruco demais durante a noite. Essa comida foi dada por Raizo a ele e era do Queen. A mesma comida que Big Mom está indo buscar. Já dá para imaginar o que vai acontecer. Queen choque pela morte de Koumurasaki descobrindo que sua comida sumiu. Big Mom salivando só de ver o Chopper. Espero que isso aconteça no próximo capítulo. Na mesma hora lá em Kuri no Monte Atayama o local está pegando fogo. E é onde fica localizado o esconderijo de Shutemaru. Eles capturaram o capanga de Holden. Por conta disso Shutemaru decide ir ao distrito de Bakura para se vingar de Holden e seus capangas. Temos uma conversa entre Kim e Inuarashi onde Inuarashi diz que o fogo está se tornando maior do que imaginavam. Parece que eles planejaram pôr fogo no esconderijo de Shutemaru usando os homens de Holden. Eles querem que Shutemaru se torne o alvo dos piratas das feras. Provavelmente para precisar da ajuda deles e com isso fazer com que ele se alie ao bando de Kinemon. Vamos então para Ringo. Brook entra no quarto de Zoro e encontra Ryori deitado sobre o peito do samurai. O Yazu ainda cantou que o Zoro iria atrair a atenção das mulheres belas. E olha só se Ryori tivesse uma cabeça em formato de espada talvez desse alguma coisa ali nesse relacionamento. O Zoro conta que ela é Ryori e o Brook fica chocado. Brook então diz várias coisas importantes que aconteceram recentemente. Entre elas descobrimos qual era a parte de Brook no plano de Kinemon conseguir alimentos. Quando Kim deu essa ordem a Brook eu não entendi como ele faria isso. Mas de certa forma foi até genial. Brook se fingia de esqueleto faminto e as pessoas faziam oferendas de comida no poço. O Brook também conta sobre a prisão do garoto da hora das bruxas. Revelando que ele na verdade é Yazu o pai de Otoko. Otoko e Komorazaki partem para salvá-lo e Zoro vai junto. Não sei se vocês notaram mas parece que as coisas acontecem rápido em um ano. Komorazaki morre e do nada aparece ela viva sem mostrar sua fuga. Yazu aparece conversando com o pessoal e depois já aparece preso e sendo revelado que é o garoto da hora das bruxas. Sem mostrar sua captura ou desenvolver isso. Esse arco vem estranho dessa forma mas por um motivo. Por ser a natureza dessa parte da história. Já que o ano é estruturado como a peça do teatro kabuki. Ato 1 introduz personagens principais. Ato 2 um ato de montagem que envolve muitos personagens secundários para organizar o tabuleiro de xadrez por assim dizer. Ato 3 vai ser cheio de ação e provavelmente terminar em uma nota mais baixa como uma tragédia por exemplo. Então vem o ato 4 que é a parte da recuperação. E por fim o ato 5 onde é o fim de tudo. E confesso que mesmo desconfiando aí dessa parte do Yazu eu não apostaria nele como ladrão. Achei que realmente era um personagem novo. Até pelo nome né garoto. Mas faz todo sentido visto o capítulo anterior de como Yazu cuidava da vila ajudando as pessoas. E aqui as coisas ficam mais pesadas e interessante porque vamos para a capital das flores. Muitas pessoas estão reunidas. A comitiva fúnebre de Komurazaki caminha pela cidade. Um caixão fechado onde não é possível ver seu corpo lá dentro. Estão levando ela para ser cremada como criminosa por atentar contra a vida de Orochi. Posso dar um spoiler para vocês? Vai ser alguém de dentro desse caixão para atacar o Shogun ou resgatar a Yazu nos próximos capítulos. Podem anotar aí. Bom, Nami e seu grupo estão ali e ficam surpresos ao descobrirem que Yazu é o garoto da Hora das Bruxas. Shinobu diz que ele ser o ladrão menor dos problemas. Yazu era um dos Daimyo que servia o clan Kuzuki sendo conhecido na época como o Daimyo de Hakumai. Yazu o porco espinho. E ele era bastante honrado em sua época. Yazu está sendo crucificado e muitas pessoas o reconhecem e clamam para descer ele daquele local. Uma cena bem forte, diga-se de passagem. Yazu diz que há duas coisas que ele precisa se desculpar com todo o pessoal ali presente com todo mundo. Uma delas é o assunto que seja provavelmente a morte de Oden e outra, bom, teorizem. Por fim, ele diz que tem algo também a dizer ao Orochi. E depois disso ele poderá deixar esse mundo com um sorriso no rosto. Será que Yazu é um D? Deixar o mundo com um sorriso no rosto é bem peculiar e particular dos D. Quem sabe ter um D em um ano seria muito legal. Teorizem também, meus amigos. Até porque todos os D que vemos morrendo sempre morrem com um sorriso no rosto. Seria muito interessante trazer isso, colocar um personagem em um ano que tem a nomenclatura D. Apesar que, lógico, não bate, né, Yazu com um D. Bom, quem sabe é o Oden e o Oden domina a parada. De repente ele coloca assim. Esse sorriso do Yazu e da Autoku são bem estranhos. Mas tem um velho ditado que eu já disse que para vocês rir é sinal de desespero. Então, às vezes eles riem para tentar tirar toda aquela coisa ruim, toda aquela energia ruim que eles carregam. De ver as pessoas sofrendo, de ver o seu país sendo usurpado por Kaido. E mesmo por Orochi, que não cuida das pessoas, só quer saber ali da capital das flores. Onde prospera tudo lindamente. Enquanto aos redores as pessoas bebem água contaminada do rio. Então, é bem interessante esse contexto dele morrer sorrindo. Mas pode ser que talvez, né, quem sabe ele encaixe um D ali para bagunçar mais ainda a história. Deixem nos comentários se vocês acham que isso é possível. Agora, galera, que cena fantástica essa final. Olha só que legal. Yazu é retratado com o cabelo afro. E a cena dele crucificado e esse cabelo, mais o seu nome, todas são inspirações do primeiro samurai negro da história. Yazu, o verdadeiro afro-samurai. Yazu vem de Yazu, que seu cabelo homenagia a origem africana desse lendário samurai. E não para por aí. Yazu que chega no Japão em 1579 como um escravo de um padre jesuíta. Por sua cor de pele, ele levantou espanto e admiração dos japoneses. Justamente por Buda ser retratado com o mesmo tipo de coloração de pele. E um daimyo, que tinha o nome do quê? De Oda. Oda Nobunaga ficou fascinado com o homem, sem nome. E o tomou como seu vassalo, dando o nome dele de Yasuke. Quer mais coisas parecidas, Nobunaga foi traído por um de seus generais e forçado a cometer o sepulcro. Yasuke lutou até o fim junto com o filho de Nobunaga para defender o clã. Mas foram derrotados. Sem saber o que fazer com um samurai estrangeiro, os traidores decidiram por mandá-lo de volta aos jesuítas. Depois disso, não há mais registros sobre o que aconteceu com Yasuke. Não se sabe se voltou a ser um escravo, se permaneceu com os jesuítas, se fugiu ou se foi vendido. Bom, a cruz, o cabelo e o nome azul, todas ótimas referências que Oda nos presenteia. Por não saber que fim azul que teve, o futuro de Azu na série se torna incerto. Mas eu já dei um spoiler para vocês que vai sair alguém de dentro daquele caixão. Fiquem aí, pode anotar. Eu fiquei curioso também no que ele tem a falar, suas desculpas e a direta para Orochi. Provavelmente ele vai entoar a profecia mais uma vez como provocação. Pode ser, teorizem. Não falei para vocês que era uma referência muito legal e azul, vendei Azuki, o cabelo afro, a cruz para representar os jesuítas. Sensacional, coisas que provavelmente você veria e deixaria passar. Mas eu descubro para vocês, pode deixar comigo. Uma coisa fenomenal, o Oda tem buscado muitas referências em coisas não tão conhecidas. Como por exemplo, o capítulo anterior onde ele colocou os samurais dentro de uma jaula. E é retratado que mulheres eram colocadas ali naquelas jaulas para serem compradas, as prostitutas da época. Eu achei fenomenal. E agora essa homenagem ao verdadeiro afro samurai, e azul com aquele cabelo afro, a cruz e seu nome. Muito legal. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam dele. O que vocês estão achando. O ano já entrou oficialmente para um dos arcos mais longos. É o top 10 de arcos mais longos. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Não tem capítulo semana que vem por conta da Golden Week. Eu acho que agora o Oda vai preparar tudo para começar a conectar todos os pontos. E provavelmente ele vai utilizar esse espaço de folga para planejar como ligar todos os pontos e entregar muita ação para a gente. Galera, valeu por assistirem esse vídeo. Se você gostou, manda o like, compartilha, chama os amigos para o canal. Porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Fui.